A nossa primeira convidada foi alfabetizada em inglês, a Bafa. Até o programa com a Upp Goldberg, que ela já apresentou. Luciana Gimenez está aqui. Essa foi uma surpresa ruim que você teve, mas Luciana podia ter tido uma surpresa ruim também. Gente, para. E as minhas histórias são sempre internacionais, né? O mico é assim. Você acha que ela vai a Belém em karaokê? Não, mas eu gosto de karaokê também, tá? Mas sai em Paris. A França, né? Sai em Paris. Não, o meu foi um mico. Um mico, pô, você sabe que eu morava na Inglaterra, né? E eu toda empolgada, porque a gente estava... E a gente era... Eu não tinha, assim, dinheiro para fazer coisas. Quantos anos você tinha? Ai, gente, eu acho que eu tinha uns 23. 23. E modelo, a gente vive do próximo trabalho. E aquele fim de semana era o fim de semana da Fórmula 1, em Silverstone. E eu vendo aquilo, todo mundo indo para a Fórmula 1, e eu, coitada de mim, né? Eu falei assim, gente, eu queria tanto ir. Mas vale a pena sonhar, que a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Mas você era fã de Fórmula 1? Ah, era o evento do mês, né? Eu estava em Londres. Mas estava correndo alguém importante, assim, você lembra? Tinha um brasileiro? Tinha um Ayrton Senna? Eu nem me lembro, eu só lembro que eu queria ir. Você queria era bagunça, né? Você queria era confusão. Fórmula 1 é fera, tá ligado? Se fosse kart, tu ia também. Eu também ia também. Mario Kart, né? É, fim de semana, você quer ir, vai ficar fazendo o quê lá? E aí você conseguiu o contato de um esquema. Me falaram que tinha um esquema. Aí eu peguei, o telefone é muito cara de pau brasileira, liguei para a pessoa e falei, olha, hello. A primeira pessoa foi meio seca, hello. Aí eu, hum. Mas em inglês é seco mesmo, né? Aí eu falei, então, eu consegui seu telefone? Imagina, a pessoa já deve estar dormindo, né? Eu falei, eu consegui seu telefone? Eu estava muito interessada em ir na Fórmula 1. Então, será que você não tem um convite para eu poder comprar? Aí eu já me explicando, eu acho que só tenho 70 libras a outra louca, né? Já falam, você está meio pobrinha aqui, mas está tudo certo, né? Eu não sabia também se era um esquema do mercado clandestino. Eu não sabia o que era. Você não sabia o que estava se metendo. Sabia quem era. De repente, quanto é que está teu rim? Aí ele pode perguntar para você. O meu era bem, eu não bebo, está ótimo. Está fera? Aí eu peguei, aí a pessoa meio seca falou, mas você quer ir? De novo, eu falei, quase que eu falei, não, obviamente eu quero ir. Se eu estou ligando para comprar ingresso, eu devo estar querendo ir, né? Aí eu virei e falei assim, não, eu quero muito ir. Será que, como é que a gente pode fazer? Eu sei que amanhã está meio em cima. Aí a pessoa vira para mim e falou assim, olha, esteja amanhã, tipo assim, né? Tipo filme, né? É, é, esteja amanhã, oito horas da manhã, não funciona muito bem de manhã, né? Oito horas da manhã em tal lugar. Aí eu, peraí, 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 não, calma, calma, aonde? Caralho, tem uma senha, tem uma mangança, fala em uma mangança. É, é tipo isso. Vou estar com roupa de estrada, não olhe na minha cara. Não fala nada, vou estar de preto com essas roupas, né? Aí eu, ok, me deu o endereço. E quando eu comecei a anotar o endereço, eu vi que era um lugar chique de Londres, do lado do Buckingham Palace. Eu falei, nossa, eu já comecei a imaginar, será que alguém que roubou um convite e está lá? Tipo, você pensa as piores coisas, mas eu falei, a minha amiga falou, cuidado. Eu falei, cuidado. Eu falei, gente, mas será que é alguma coisa estranha? Eu fiquei quase nem dormi pensando, né? Eu peguei o dinheiro todo trocadinho, botei no envelope, né? Bonitinho, enfiado. Aí eu falei, com que roupa eu vou? Não sabia como é que eu ia para lá, que ia ter que dirigir para lá. Eu fui de calça jeans, uma galocha, porque estava chovendo. Você foi meio... Tipo, é, meio... Tinha que ser roupa ponta para correr. Então, é ponta para escapar, né? Ponta para correr, não é uma largamento, é uma chuva. Não é? Não, porque Londres também tem que levar sempre o chapéu. O guarda-chuva. Aí eu ainda peguei e não levei joia nenhuma, que vai que eu sou assaltada. Eu estava com medo de ser... Brasileiro. É, é. Vai que eu estou lá em Belém, vai, então. É, então. É, então. Mentira a joia, sei lá, não é que tinha muita coisa. Vontade de ir para a Fórmula 1, né? Olha, eu acho que vão me matar, mas eu vou lá ver. Deixa eu ver. Você não sobreviveu, amor. Eu curto muito uma corrida. Calma. Chego eu, nem dormi de noite, chego de manhã, né? Chego na casa, gente, era uma casa giga, tipo, muito grande. Eu fiquei olhando, eu falei, gente, eu fiquei, tipo, até pequenininha. Aí que eu fiquei mais com medo ainda. Eu falei, agora o negócio vai ferrar. Era dentro da casa, não era? Não, não me deixaram muito entrar, não. Ah. Aí eu falei, ia achar que eu que sou a bandida. Aí você começa a olhar para a gente. O pessoal lá de loja, o pessoal estava... Tem uma brasileira que diz que quer ingresso. Vai que diz que quer ingresso. Não deixa passar da porta. Eu falei, gente, que será o dono dessa casa. Daqui a pouco chama a polícia, eu vou presa, né? Eu falei, gente, será que é uma cilada? Comecei, tipo, tudo passando pela minha cabeça. Eu nervosaço. Eu falei, gente, só queria ter... Talvez eu tenha que ir embora. Aí toquei a campainha e abriu. De repente, eu entrei numa portinha, assim, e várias coisas acontecendo. E as pessoas meio que falaram, oi, mas não me deram muita atenção. Só fiquei lá parada. Sabe aquela cara de paisagem? Falei, gente, o que está acontecendo? Eu fui tirando dinheiro, né? Parecia até que era uma coisa estranha, sei lá, uma coisa ilícita, mas era só o convite. De repente, veio um senhorzinho, bem pequenininho, assim, e olhou para a minha cara, mas fez assim, ó. Me olhou de cima, abaixo. Você que é a pessoa que quer a Fórmula 1? Eu. Sou. Eu falei, eu sou. Morrendo de medo. Aí ele falou, peraí. Aí eu falava para dentro de novo. Aí a boca voltou e falou assim, você quer um coelho? Eu falei, desculpa. Eu falei... Você quer um coelho? Um coelho. Eu achei a pessoa um pouco, assim, aleatória, né? Você quer um coelho? Nada, bem tranquilo. Aí eu falei, a rabbit? A rabbit e a senha. Tinha senha. Não, gente, eu não entendi nada. Aí ele apontou. Aí eu olhei... É que o jogo do bicho na Inglaterra, assim, é chiqueta. É, só a casa. Só no Palácio de Buckingham. Não, deixa eu te contar. Eu não vi tudo, eu só fiquei olhando. Era uma casa gigantesca. Aí eu vi um coelho. Eu olhei o coelho e falei, então, será que eu falo que eu quero coelho? Era um coelho mesmo? Era um coelho vivo. Era um coelho. Eu não queria muito coelho, eu só queria ir pra Fórmula 1, mas se eu tiver que levar o coelho, a gente se vira. Eu pensei, eu vou fazer com esse coelho, gente. O coelho é muito fã de corrida. O que eu vou fazer com o coelho? Eu não entendi que o cara queria me dar o coelho, né? Que coisa esquisita. Depois eu entendi que ele queria, eu nunca gostava dos coelhos, porque os coelhos faziam sujeira. Depois eu explico. Aí me deu, eu queria me dar o coelho. Aí eu falei, não, eu não queria o coelho, mas a gente pode arrumar alguém pra ficar com o coelho, né? Eu falei, é pra sempre, é só pro fim de semana, né? É guarda compartilhada? É, então. Porque acho que a gente é brasileiro, sei lá, quer entender do coelho, né? Aí eu falei, não, o coelho eu não queria. Aí com isso continuou. E eu fui ficando bem nervosa, eu quase tava... De repente, eu falei, gente, eu até pedi pra sair, eu falei, gente, eu vou ser morta aqui, alguma coisa vai acontecer. De repente, vieram umas crianças. Aí eu fiquei mais calma, eu falei, bom, criança, né, melhor. Aí veio criança e veio uma mulher. Passou por mim. Ela era criança também, né? É, leva de retempo. E a mulher, né? Eu falei, gente, agora... Bom, ela nem me cumprimentou, passou uma mulher e duas crianças. Eu falei, bom, então, eu acho que morta agora, eu não sei também, né? Mas vai que, né? Vai que ela faz parte da... Gente, eu tava apavorada, eu já tava assim, ó. E eu com o dinheirinho na mão, assim, segurando na portaria, assim, né? Aí eu falei, eu acho que é melhor eu esperar lá fora. Aí passou o velhinho de novo, eu falei, então você não quer o coelho? Eu falei, não, o coelho, a gente já entendeu que eu não quero o coelho. Só o... Gente, eu tava apavorada. De repente, ele falou, então vamos. Aí, de repente, passou um carro, era tipo um carro muito chique. Entrou a mulher, as duas crianças, o senhor. E aí ele falou, você vai ficar parada? Eu falei, não, não. Aí entrei também. Eu fiquei sentada ali, falei, gente, aonde eu estou indo? Eu não sei. Eu só pensava na minha mãe falando, não deveria ir com estranhos. E eu fiquei lá e, de repente, eu juro pra você, o negócio... Começaram a conversar como se eu não estivesse lá. E eu fiquei, bom, pelo menos morta, eu já achei que eu já não ia mais ser. Ou senão ia ser um... Todo mundo morrendo junto, né? Pelo visto, vendida podia ser, né? Fácil. Traficada. Ainda mais porque eu não quis levar o coelho, né? Então, era pessoa não grata. De repente, eu fiquei muito sem graça. E eu com o dinheirinho ali, aí eu meio que fiquei sem graça. Eu não sabia nem onde eu estava. Eu só vi que o cara estava... A pessoa tinha um motorista. Então, eu falei, bom, eu estou bem assessorada aqui, pelo menos. Aí, de repente, foi, dirigiu um pouco e paramos no lugar. De repente, abriu assim um helicóptero. Eu falei, gente... Um helicóptero? Helicóptero. Eu falei, gente, estou arrasando. Estava me sentindo. Eu falei, gente, vou até jogar... Aí, eu vi que eu estava toda errada com a roupa. Eu falei, agora que era o momento de estar com aquele óculos maravilhoso. Toda errada. Bom, enfim, entramos no helicóptero e eu lá, tipo, sem saber quem era. E não me dava essa abertura para falar alguma coisa. Eu nem sabia para onde eu estava indo. Se você é a mulher do cara, você não pergunta? Meu amor, quem é essa moça? Quem é uma modelo? Você é lindíssima. O cara falando, meu amor, vou eu, você, as crianças e essa brasileira linda modelo. A mulher pensou, bom, perdi. É criadora de coelho. Ela vai recriar dos coelhos. É, será que ele falou, olha, vai cuidar dos coelhos. Mas a conversa deles não dava nenhuma dica do cara? A mulher é um casal, eles não falavam nada. Conhece a gente casal? A pessoa já está casada há muito tempo, assim, monólogo. E aí você entrou no helicóptero? Entrei, saí do carro e ninguém falava nada. E eu não sentia vontade de falar nada. E eu com o dinheiro ali, né? Segurando o dinheiro apertado ali, né? Eu falava, gente, eu vou dar o dinheiro para onde eu estou indo. 70 para helicóptero, não vai dar. Você não sabe se oferece ou não oferece. De repente, entrei no helicóptero, Mara, e eu assim, tipo, não sabia, quieta. Todo mundo mudo. E eu olhava e falava, gente, onde eu estou me metendo? De repente, o negócio começou a ficar lindo. Eu falei, olha, me dei bem. Não sei nem para onde estou indo, mas está indo, pelo menos que ele estava em casa mesmo, não estava fazendo nada. De repente, parou no meio lá de Silverstone. Parou. Pousou no meio da Fórmula 1? No meio da Fórmula 1. Aí eu falei, agora eu não sei o que eu fiz, mas eu estou arrasando. Só faltava botar você dentro de uma Ferrari e falar, agora acelera, Luciana. Você tem a responsabilidade. Amor, eu não entendi nada, mas calma que a história não acaba. De repente, saiu todo mundo me dando, ó. Eu falava, gente, é comigo o negócio? Estou arrasando. É que estou, crente, cara comigo, né? De repente, estou lá no pit, vendo todos os carros. Me botaram um crachá. Eu falei, gente, em algum momento, aí eu falava, como é que eu vou perguntar para esse cara quem ele é? Não dá para virar para ver quem é você, né? Aí eu falava, vou ter que arrumar alguém para perguntar, né? Aí eu, será que alguém? Aí teve alguma hora que eles esqueceram de mim, né? Não que estavam prestando muita atenção. E eu virei para uma pessoa e falei, mas quem é? Quem é a pessoa que me trouxe? Ele falou, como você não sabe quem é? Eu falei, não, eu super sei. Eu só esqueci por um segundo. Como? Claro, imagina que eu entro no carro, no helicóptero de alguém sem saber. Eu sei, óbvio, eu sei a ficha inteira. Eu sou a menina séria. Ele falou, não, é o Bernie Eccleston, o dono da Fórmula 1. Eu falei, oi? Aí que eu peguei o dinheiro, quase engoli, né? Aí eu falei, agora, o dono da Fórmula 1. Meu Deus, é o senhor Fórmula. É o senhor Fórmula, você vem com ele, você não sabe quem é. O senhor Fórmula dele é 1. E a esposa e as filhas. E você lá com 70 libras. Não, e eu peguei o dinheirinho, mas sabe aquele dinheirinho de todo amassado? O meu dinheirinho. O cara do da Paula Alucena, eu tenho 72,95. Exato, e a moedinha, e a moedinha. Oh, meu Deus. Oh, filha, que vergonha. Eu acho que ele ficou com tanta pena de mim, que eu fui dar o dinheirinho para ele, que ele só olhou assim. Ele fez o que não viu, né? Não, ele ficou meu amigo, porque ele ficou, juro? Que isso. Ficou super meu amigo, eu fiquei amiga da esposa dele na época, depois eles se separaram, o Bernie Eccleston é um fofo, hoje ele está com 90 anos, eu sou super amiga da nova esposa dele, e por acaso ele casou com uma brasileira. A gente vai para casa em Ibiza, agora eu nem levo 70 libras, agora eu vou de graça. Nossa, se quer, irmã. Agora eu vou dar a graça. Agora eu só a galóxia. Galóxia, eu já era. A galóxia, não, gente. A galóxia, não, gente. A galóxia, não, gente. A galóxia, não, gente.